Música Conforme a audiência pública realizada nesta última terça-feira no município de Palmas, envolvendo municípios da região, o governo do estado do Paraná teria 48 horas para realizar reparos, tapa-buracos na rodovia para melhorias do tráfego. Conforme tivemos presenciando nesta manhã de quinta-feira, ainda não aconteceram as melhorias. Não se vê nenhuma movimentação de maquinários por parte do estado realizando, portanto, essas obras. Uma família de Curitibano, Santa Catarina, que retornava para casa, se acidentou após o condutor perder o controle do veículo, devido a estourar pneus em buracos. Isso aí é a coisa mais difícil que está acontecendo nessa BR, é que a população está sofrendo com isso. Eu não sou o primeiro nem o último. E se continuar assim, amanhã tem de novo acidente e depois da manhã tem acidente de novo. Entendeu? O meu carro tem o seguro, não tem o ver. Graças a Deus minha família está aí tudo inteira, agradeço a Deus. Mas isso aí é uma pouca vergonha que o governo está fazendo para a população. Isso aí é para os caminhoneiros, motoristas, os carros particulares. Tudo isso está acontecendo. Olha, eu, para mim, foi uma tristeza imensa de ter acontecido isso. E não é só para mim, é vários acidentes. Também um caminhoneiro de Iguatemi perdeu o controle do caminhão que conduzia pela PRC 280. Muito buraco. Aí o caminhão tinha um buraco muito grande, no meio da pista, atravessando. O cara foi e parou. Estava na fila, o cara parou de uma vez, porque ele estava carregado com o trator também, né? Aí para o trator não cair de cima, ele parou dentro do buraco. Aí freiei, mas ainda pegou ainda um pouco do... pegou e fez regaça. Mas não dá, não tem condições mais. Não tem condições mais de passar aí, não. Eu rodo o Brasil inteiro, mas igual essa aqui, eu ainda vinha sozinha ali agora pensando, né? Não tem condições. Não tem outras igual assim, não. E aqui é difícil arrumar, né? Sempre passo, está a mesma coisa, a mesma coisa. Essa aqui é a pior que eu vejo que está por aí onde eu ando, a pior é essa aqui. E aqui é a pior que eu vejo que está por aí.